Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu vou vos mostrar é comprinhas da Shein. É verdade, mandei vir mais umas coisinhas. São poucas coisas, na verdade são apenas 4 coisas. A comunhão da Lino está aí à porta, aliás. Este vídeo quando sair vai ser no dia da própria comunhão, vai ser no domingo. É, dia 16 de Abril. Porquê? Porque está aqui o vestido que eu vou usar. Se sair em Santos perdi um pouco a piada, não é? Embora quando ele sair vai ser por volta das 7, 7 e meia. Vocês já podem ter ido ver fotos no Instagram, porque vai ter lá fotos com o vestido. Porque uma coisa é ele na mão, outra coisa é ele no corpo. Então é isso meninas. Se caso vocês são novas ou novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo e deixar também o vosso like. Então vamos lá ver as comprinhas que eu fiz na Shein. Então gente, como eu vos disse, eu comprei 4 coisas. Eu comprei 2 vestidos e comprei 2 malas. Ou porque... porque eu não sei. Um eu tinha a certeza que eu queria comprar e a mala também. Depois como eu tinha um cuponzinho de desconto, que a Shein oferece, não é? Eu vi um vestido que também gostei e acabei por comprar. Mas depois fiquei assim, naquela... Depois vê-se na comunhão, se uso um, se uso outro. Um é mais quente que o outro. Por isso, a gente depois vê qual é que utiliza. E as malas iguais. As malas são praticamente iguais. Só muda a cor mesmo, porque eu acho que necessitava no meu armário uma mala dourada e uma mala prateada. Então eu pedi de comprar. Vamos então lá ver. Vamos a... aí, de começar pelas malas. Digo-vos já que elas vieram espetacular. Fiquei completamente rendida. Esta é a mala prateada. Prata e dourada, que eu não tinha reparado. Reparei agora. E ela é assim. Eu estou muito nesta vibe deste tipo de mala assim mais pequenina. Ela é assim, gente. Ela tem... veio com enchimento. Por isso é que ela está assim direitinha. Por isso achei realmente muito bom da parte deles. Porque eu já cheguei a comprar outra mala lá e não veio desta forma. Então acabou até porque é mais estragadinha e eu até raramente utilizá-la. E esta não. Veio em perfeitas condições. Estou a ver aqui estes detalhes em dourado que eu não tinha reparado. E tipo, maravilhosa. O preço dela é de 7,5. Mas lá está. Como eu tinha um cupom, ela ficou por 5 euros. Por aí. Então esta é a prata. E esta é a dourada. Que eu confesso que os meus olhos foram dourada. Não sei se vai ser a que eu vou usar na cominhão. Eu não sei. Penso que não. Que vou usar uma clutch. Ou como é que se chama. Pronto. Esta é toda mesmo dourada. Linda, maravilhosa. Estão a ver. Elas estão parecidas. Mais ou menos. Acho que é o formato em si. Tipo assim. Estão a ver. O tamanho é o mesmo. Só que depois muda a alça. Uma tem a alça maior do que a outra. Pronto. Uma é prata e outra é dourada. O preço dela também foi 7,5. Mas ficou também mais ou menos por 5. E ela mais uma vez está a me ver com o enchimento. Que eu acho isto muito bom. Até mesmo para ficarem ali guardadas. Ficam mais direitinhas. Amém. Agora vamos aos vestidos. Este é um vestidinho assim. Eu quando o vi na imagem eu gostei imenso. Confesso que no corpo já não gostei assim tanto. Não sei se por exemplo se tiver muito calor. Porque dá calor para domingo. E o outro como é um tecido mais grosso. Há probabilidade de eu sentir mais calor. E de não o querer levar. Este aqui é veludo. Ele é fininho. Só que dá aquele aspecto mais. Não sei como vos diga. Que não seja assim um vestido mais apropriado. Para a mãe da menina que vai à comunhão. Ou até mesmo. Entendem. Acho que é um vestido assim mais para andar. Sei lá. Um dia. Assim sincera. Mas mesmo assim achei bonito. Estão a ver. Ele é assim. Ele é preto. De veludo. As manguinhas são aqui mais manga bufante. E depois tenho esta fitinha aqui. E o que eu gostei nele é que a parte de trás. É assim. Estão a ver. Toda... É toda aberta mesmo. Só tenho aqui esta fitinha. Eu gostei de me ver com o olho do corpo. Ele não é transparente. Só que... Opá. Não sei. Não sei. Talvez porque eu vesti primeiro aquele. E aquele me encantou na perfeição. Eu não gostei daquele na mão. Mas no corpo foi... Eu vou vos mostrar. Depois vocês vão ver. No Instagram. Ou se eu conseguir fazer vlog no dia. Vocês vão ver. Vou vos mostrar o olho. Gente. Era isso que eu estava a precisar. Gente. Cora. Estava a precisar de cor na minha vida. Gente. De cor. Ele é lindo. Podem-me estranhar assim na mão. Eu quando o vi. Eu fiquei completamente apaixonada. Já há muito tempo que eu o tenho no meu carrinho. Deixem. Fiquei completamente apaixonada. Porque eu gostei muito de ver no corpo da manequim. Só que eu tenho 1,57m. Eu sou baixinha. Elas são altas. E no corpo da manequim ele era extremamente curto. Disse. Ai. Eu não sei. Se eu não me sinto bem. Ah. Mas por norma quando eu compro um vestido lá. Eu sei que eu na manequim beijo extremamente curto. Mas a mim já não me fica. Assim. Ele não fica extremamente curto. Mas também não fica assim muito mais comprido que aquilo que eu vi. Entendem. Mas eu confesso que eu. Tipo. Amei. Porque é assim. Quando a gente usa um vestido comprido. Não é também. Mesmo sendo por uma comunhão. Ou um casamento. Seja o que for. Existe aquela vibe do género. Tipo. De estilo. E também. Para não ficar mal. Piriguete. Digamos assim. Se ele for curto. Não deve ter decote. Se tiver decote. Não deve ser tão curto. Não é? Ou costas à mostra. Essas coisas. E este aqui. Ele não tem decote nenhum. Ele é bem chegadinho. Ele é mais curtinho. Mas é bem chegadinho. Entendem. E tipo. Ele é justinho ao corpo. E eu amei me ver com ele. Eu amei. Amei. Juro. Estou completamente apaixonada. O tecido dele é grosso. E ele não pica. Nem nada. Já me diz. Ele é assim. Ele é assim. Vocês estão a ver? Vocês estão. Eu ponho assim à minha frente. Ele fica praticamente pelo joelho. Só que depois põe nas minhas curvas. Digamos assim. E ele assenta bem. E fica maravilhosamente bem. É super confortável. Ele tem aqui umas ombreiras fininhas. Para não ficar também muito coisa. Tipo. Foi mesmo na medida. Estão a ver? Ele é assim. O recorte. Ele é lindo. Ele é todo. Cheguei. Ele é todo. Cheguei. E com o fechinho até cima. Estou completamente apaixonada. Apaixonada, gente. E é isso, gente. Estas foram as minhas comprinhas. Na Cheyenne. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar aí o vosso like. Que é muito importante para mim. E a vocês não gostam absolutamente nada. E também subscreverem o canal, se caso gostem de conteúdo. Uma vez que assistem. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.